Pronto Ai meu deus Ai meu deus Ai tinha uns zumbis ali Ótimo Vamos ver aqui Minhas roupas As roupas sujas já foram lavadas Ainda não Nossa Essa minha empregada viu E conversa os pobres Indo pra escola Só que não Hoje é domingo Bom então Primeiro eu tenho aqui no banheiro Pronto Agora deixa eu ver Agora eu vou escovar os dentes Eu vou tomar um banho de piscina Porque a minha mãe não encomendou o chuveiro ainda Bom Tem algumas coisas pra ir pra praia E daqui a pouco eu já vou ficar com fome Coisas pra renomear Hum Eu tô com fome Eu quero comer alguma coisa Hum Uma maçã Pronto Pronto Prontinha Deixa eu ver o lixo Nossa quanto celular aqui Muita chave Uma picareta Vou pegar ela pra mim Tem caneta aqui Nossa Interessante Como ninguém não pode gostar dessas coisas Oi Jennifer Vamos ver se tem alguém por aqui Pelo visto não O que O que é Jennifer Olhar no meu celular Tá bom Vamos ver Meu Deus Hoje é segunda-feira Meu Deus E já são Sete e cinquenta e oito Eu tenho que me arrumar pra ir pra escola Ai eu vou levar isso aqui Vou colocar lá no meu Ai meu Deus Eu não acredito Bem que eu perdi um tempo hoje né Ai eu tenho que pegar meu lanche Deixa eu ver O que que tem Ai tem bolo Eu quero bolo Ai obrigada E o que que tem aqui pra comer Ai não tem nada demais Mas eu quero uma maçã Ah foi um bife Batata Cenoura Cenoura dourada Peixe Bife Ae consegui uma maçã Que raiva Eu nunca consigo nada que eu quei Aqui Deixa eu usar as coisas Ai vou aproveitar Eu vou dar algumas coisinhas pra Jennifer Vamos alimentar Pronto Ai já tá acabando Deixa Eu preciso de alguma garrafa de água Vou pegar essa Grilhóis Melhóis Todos Bom Deixa eu guardar aqui meu lanche Pronto Pronto Vamos lá Mochilinha Tem agenda Livro Livro Caneta Celular E mais cinco coisas Deixa eu ver esse dia Ai esse dia tá lindo Só por causa do meu primeiro dia de aula Ai ai Eu tenho que visitar lá minha vovó Será que ela foi viajar? Eu não sei Vou pedir pra minha mãe Eu tenho que ir lá né Eu vou ter que ir depois da aula Amanhã Tchau tchau vovó Se você estiver passeando Com essas compras Nem precisa falar comigo Vamos ver aqui Eu acho que esse é o meu armário É meu armário sim Eu vou usar esse poder aqui Pra ele não me matar Matei Não recebi carne podre né Não Graças a Deus Bom Eu tô com a resistência ao fogo E resistência É um bom começo Bom Como é o primeiro dia de aula Eu posso ficar com a roupa normal Que eu tenho Mas eu não posso ficar andando Pela escola Desculpe o atraso Professor Sense Opa Aqui Deixa eu colocar na mochila Peguem Seus livros De geografia Tá Professor E peguem suas provas Tá Bom Na agenda Vocês vão escrever Bláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblábláblá Ah tá Ai não, minha mãe Eu tô morrendo de sede Hum, miam, 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 miam Deixa eu comer aqui meu burro Ai eu esqueci, eu não tô com vontade de comer burro Eu sou maçã encantada agora Eu não tô com vontade de comer burro Agora vocês podem ir pra casa Eba Por que que demora tanto quando eu tô sentada? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eles tão estranhos Vem, meu Deus Ah não, tem um Creeper ali Tomara que ele exploda Um, dois, três e vou correr De Creeper, ai não pode me ver Depois eu vou lá na casa da bovó Ai, ai Oi Jennifer, tudo bom? Ai quase que eu quebrei o negócio dela Eu queria fazer algumas coisas, mas eu tenho que guardar minha mochila primeiro Como eu vim tá gravando pra Bel Eu não posso falar com ela Que pena Mas tudo bem Esse foi o meu primeiro dia de aula Tchau Tchau Tchau